Quem me chamou, vai ter contado o mundo E eu descobri seu lugar Pra retornar e enfrentar o dia-a-dia E aprender a assumir Você verá que mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que Você verá que a emoção começa agora Agora é brincar de viver Não esquecer Ninguém é o centro do universo Assim é maior o prazer Você verá que mesmo assim Que a história não é o fim Continua sempre que você Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que Obrigado.